O Pueblo de Corçal está aberto com um tremendo especial para Black Friday, dia 26 e 27 de novembro, com desconto no âmbito de começar por 5% e com 30% de desconto. Riva o Laptop, Printers, Desktops, Accesorios e Hobby Prodúcto Más. Pesei, aqui nós estamos a pirâmia com o Mr. Bean, não dá a mim.